A CIDADE NO BRASIL Esta torre, servida por uma escadaria exterior, é um tipo de imóvel que se generaliza em Portugal a partir dos séculos XVII-XVIII, em que por vezes se adaptava uma antiga torre da muralha da vila a Torre do Relógio. A CIDADE NO BRASIL Em 1889, a Câmara Municipal de Almodóvar manda aí instalar o relógio que anteriormente se encontrava na torre direita da Igreja Matriz de Santo Ildefonso, danificada por um raio que foi posteriormente substituído por um mais moderno em 1970. Ao seu lado está aberto ao público desde 2007 o Museu da Escrita do Sudoeste. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.